Fala galera nerds, sejam bem vindos a mais um vídeo em nosso canal, eu sou Faustino Neto, o nerd tatuado Estamos nos aproximando do lançamento de Star Wars, os últimos Jedi meus amigos E sendo assim, não podemos deixar de trazer pra vocês curiosidades só dessa franquia, dessa maior franquia de todos os tempos E por isso separamos 15 curiosidades de Star Wars Roda a vinheta meu querido, pode ir lá Número 1, vocabulário das galáxias Para os termos utilizados em Star Wars, ou derivam de misturas de línguas, ou são palavras de outros idiomas Como por exemplo, como Jedi vem da expressão japonesa, drama de época Ou Yoda vem da tradução indiana, da palavra guerreiro Ou Vader, que traduzindo em holandês significa pai O maior auto-spoiler de todos os tempos e ninguém se ligou nisso É, Loki, piscou, perdeu Você nem se ligou nisso, bicho? Procura lá no dicionário, velho Ah, Vader, holandês, é Acho que esse cara deve ser meu pai Eu acho que em Tatooine não existia Google Número 2, King Gondi, o Gigante E em Ameaça Fantasma, a produção teve um custo adicional de 150 mil tramps Porque precisaram refazer todas as portas dos cenários internos Porque Liam Neeson tem exatamente 1,93m E aconteceu o que aconteceu com aquele Stormtrooper no filme 3, frases de efeito Todo mundo acha que a frase mais dita de todos os tempos em Star Wars é Que a força esteja com você Que está entre as 10 frases mais influentes de todo o cinema Só que isso não é verdade A frase mais dita em Star Wars é Eu tenho um mau pressentimento sobre isso Que é I have a bad feeling about this Número 4, o Jedi do sabre roxo Samuel L. Fack Jackson teve muitos privilégios na franquia Quando viveu o Jedi Mace Hindu Ele foi o único Jedi a ter o sabre de outra cor O sabre roxo E ele afirma que a frase de sucesso de Pulp Fiction Better Motherfuck 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 É gravado no seu sabre Número 5, morando em Tatooine As gravações do planeta natal de Anakin Foram feitas na cidade da Tunísia Onde boa parte do cenário foi construído de verdade Que até hoje permanecem lá de pé E ainda são habitados Você já imaginou em viver em Tatooine Lá deve ser quente pra cacete Porque tem que levar um protetor solar Número 6, rosto marcado Todo mundo sabe que a surra que Luke toma do Amp Foi pra disfarçar as cicatrizes no rosto de Mike Hamill Que sofreu um acidente de carro poucos dias antes do início das filmagens Mas essa não foi a única vez que ele teve seu rostinho marcado, não Na cena do compactador de lixo ele prendeu tanto a respiração Que uma veia do seu rosto explodiu Mas ele precisou de um retoque de maquiagem Pra cobrir o pequeno acidente Número 7, sabre de luz, a criação do mal Vocês sabiam que o primeiro protótipo de um sabre de luz Era um concentrado de energias do lado negro? Se um Jedi tocasse no sabre de força Inicialmente chamado, ele seria tentado ir para o lado negro da força Número 8, Star Wars Pop Qual o bom pai que resiste ao pedido das suas doces filhas, né? George Lucas chegou a gravar cenas em Star Wars Episódio 2 Com a boy band NSYNC Mas devido às reclamações dos fãs da saga As cenas foram retiradas na edição final Que bom, né? Na nova trilogia, algumas estrelas e personalidades Chegam a fazer ponta nos filmes Mas, felizmente, o público não chega a se incomodar Afinal, nem a realeza britânica consegue resistir aos encantos da saga Star Wars, né? 9, sabre de luz não cortam qualquer coisa Sim, meus caros Por incrível que pareça Existem, sim, materiais resistentes ao contato do sabre de luz O mineral cortoses é o material mais popular anti-sabre Se o portador de um sabre entrar em contato com ele Ele estará em maus silenciosos Pois sua arma entrará em curto circuito Número 10, Han Solo O monstro A princípio, o personagem Han Solo foi concebido para ser um monstro verde Com brancas no lugar do nariz Felizmente, George Lucas mudou de ideia E se inspirou no diretor e seu amigo Francis Ford Coppola E criou o personagem Cicario Hand já é bonitinho daquele jeito Imagine se ele fosse filho de um monstro verde Imagine no lugar daquele nariz gigantesco Com brancas respiratórias Ia ser melhor, eu acho Número 11, Dark Saber Existe apenas um sabre de luz negra O Dark Saber Que, além da cor, possui também uma outra diferença Ele é o único sabre semelhante a uma katana A arma pertencia a Pre Vizsla E, posteriormente, ao Lorde Sombrio dos Sith, Darth Maul Que foi adquirida através de um duelo Hoje o seu paradeiro é desconhecido Mas acredita-se que o Dark Saber está em posse do Jedi Número 12, Princesa Enrolada A atriz Carrie Fish gravou os três filmes com os seios enfachados Pois o diretor George Lucas não queria marcas de sutiã nas roupas da atriz Pois acreditava que em uma galáxia distante Não existia roupas íntimas Ou ele queria ver só os faróis desligados Para o 13, Star Wars e Disney O Parque Star Wars da Disney será lançado em 2019 No ano do lançamento do episódio 9 E será o maior parque em extensão territorial Em uma única temática E é claro que nós vamos querer dar uma voltinha na Millennium Falcon 14, Viajando na Pockburg E por falar em Millennium Falcon O design da nave precisou ser alterado Porque estava muito parecido com a nave do longa Espaço 1999 de 1977 George Lucas teve a ideia da mudança Inspirada em um sanduíche de azeitona espetada Que estava comendo quando escrevi o roteiro A inspiração foi tão hilária Que toda a equipe apelidou naquela época A nave de Pockburg Número 15, Os Sons de Star Wars Muitos esforços foram feitos para dar credibilidade ao universo de Star Wars As línguas alienígenas, por exemplo São dialetos pouco comuns usados nos povos sul-africanos e sul-americanos Os nossos personagens queridos também emitem sons curiosos O mais amado, o R2-D2 São modificações eletrônicas de sons emitidos por bebê E o dialeto do Chewbacca Nada mais nada menos que um copilado de vários sons de mamíferos diferentes Alguma curiosidade sobre Star Wars Uma história cabeluda Uma história bizarra Uma história hilária Deixa aí nos comentários pra gente Quem sabe a gente faça um vídeo novo sobre várias outras curiosidades de Star Wars Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Clique em gostei Não se esquece de se inscrever no nosso canal De ativar o sininho pra receber notificações De convidar seus amigos pra se inscrever no nosso canal E de compartilhar esse vídeo com geral Muito obrigado e que a força esteja com vocês, galera Fui!